Fala galera, olha isso rapaz, olha isso galera, água fervendo, tá preta a água Léo, que isso cara, e só xixar o jumento ó, 1, 2, 3, pegou, pegou Léo, que isso pessoal, é muito bom cara, encontrar o cardume, aí fugindo, entrou outro Que isso Léo, é xixarro, que isso, o meu menor que o seu, o meu foi direto para o viveiro